Bom dia, galerinha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Já assistiram a nossa videoaula de hoje de língua portuguesa, não é verdade? E agora nós vamos para a nossa videoaula de Oficina de Negócios. Vocês vão pegar o livro de vocês, certo? Oficina de Negócios, para que vocês possam acompanhar. Por quê, tia? Porque hoje, gente, nós vamos continuar o mesmo conteúdo da semana passada. E para continuar aquele mesmo conteúdo e realizar as atividades do dia, nós precisamos novamente ler a história que foi contada na aula passada. Essa história está no livro, certo? Nas páginas, deixa eu ver aqui para vocês. 25 e 26. Bom, vocês podem ir colocando aí para vocês acompanharem a leitura do texto quando eu for iniciar a leitura, tá bom, gente? Então, hoje nós vamos aqui para a nossa aula de Oficina de Negócios, uma aula que está falando sobre empreendedorismo. Nós vamos também ver um pouco mais sobre isso. E ainda teremos mais uma aula sobre esse mesmo assunto, tá bom? Então, não percam nenhuma das nossas aulas de Oficina de Negócios. Lembrando também que nós temos, gente, os nossos atendimentos. Participem dos nossos atendimentos. Já apareceram mais crianças e eu fiquei muito perfeito com isso, tá bom? Antes tinha um pouquinho, mas depois que eu comecei a convidar vocês, vocês começaram a participar mais. Então, gente, apareçam quem ainda falta no nosso atendimento, quem ainda está faltando, apareçam. É muito bom que você participe, tá bom, gente? A participação de vocês é muito importante para mim, lá no atendimento, tá bom? Que vocês vão tirar a dúvida de vocês, vão ver as atividades que fizeram corretas ou se fizeram erradas para corrigir, tá bom? Então, vamos lá para nosso slide de hoje, preparados? Vamos lá, juntinhos comigo. Acompanhe, certo? Oficina de Negócios, some da minha tela. Professora Regiane, segundo ano, 19 de abril de 2021. empreendedorismo, que é o nosso conteúdo que nós estamos vendo desde a aula passada e teremos mais uma aula sobre ele ainda, professora, gente. Então, esse empreendedorismo, o que será? Quais as características dele? Como é que nós podemos dizer que uma pessoa é uma pessoa empreendedora ou não? Então, vamos ver aqui juntos, certo? Vamos acompanhar e ver. Mas olha a minha imagem que eu coloquei para vocês. Eu coloquei uma luz aí, uma lâmpada. Geralmente, essas lâmpadas, gente, assim, na mão de uma pessoa ou perto de uma cabeça, se refere à ideia. Ai, aquela pessoa teve uma ideia. Apareceu uma lâmpadazinha na cabeça dela. Geralmente, nos desenhos animados, é assim. Se você for procurar uma imagem também de uma pessoa pensando, vai aparecer com uma lâmpadazinha perto dela. Então, quer dizer que essa pessoa teve uma ideia, certo? Então, aqui, essa pessoa, nessa imagem que eu coloquei, que a gente está segurando uma lâmpada, teve uma ideia. Será que essa ideia é uma ideia boa? Será que essa pessoa vai conseguir finalizar essa ideia, seguir com essa ideia até chegar ao fim? Ou será que essa pessoa vai desistir dessa ideia? Nós vamos já descobrir, tá certo? Então, vamos lá. O que é empreendedorismo? Empreender é criar algo inovador. Olha só o rapaz aí com uma lâmpada na cabeça, quer dizer que ele teve uma ideia, que ele criou alguma coisa. O que ele ainda vai criar, porque ali foi só uma ideia dele, né? E ele vai tornar concreto, vai ali tornar, criar algo inovador. Isso pode ser feito com um projeto na empresa onde você trabalha, no setor público, no terceiro setor ou em uma iniciativa própria de negócios, tá certo? Então, empreendedorismo está relacionado a tudo isso. Ao local onde você trabalha, a um setor público, a uma iniciativa própria para que você mesmo faça alguma coisa para você. Não necessariamente, tá certo? Pra gente nem atenção. Não necessariamente empreender significa abrir seu próprio negócio. Nem todas as pessoas que são empreendedoras abrem o próprio negócio. Geralmente, elas só têm essa ideia inovadora e criam em algo que faz uma revolução. Mas uma inovação. Empreender uma nova ideia que você tem. Então, essa ideia que você teve, você empreendedor, você vai aplicar ela de alguma forma no seu dia a dia. Aí, eu tive essa ideia, essa ideia é ótima e eu vou aplicar lá no meu trabalho. As pessoas que trabalham comigo vão aceitar essa ideia e vão gostar bastante, porque é uma ideia inovadora. É uma ideia nova e que vai trazer coisas melhores ainda para o meu trabalho. Então, eu tenho aqui um pensamento empreendedor. Todo empreendedor deve encarar os problemas e não desistir de seus planos. Olha só, não desistir é uma das maiores características do empreendedor. Você já viu algum empreendedor desistir? Então, ele não era um empreendedor de verdade, gente. Ser empreendedor é transformar dificuldade em oportunidade. Maria Alves. Certo? Então, se vocês observam essa imagem aqui, esses dois homens tinham o mesmo objeto pesado, uma pedra muito pesada, que era o objeto que trazia dificuldade para eles. O rapaz que está na frente utilizou a pedra para ir rolando em cima dela, indo em frente, continuar seguindo em frente. Já o outro está com a pedra no ombro, muito pesada e mal consegue caminhar. Então, empreender é isso. Tornar as dificuldades em oportunidade. Transformar essa dificuldade que ele tinha em uma oportunidade de ir mais além, de ir mais à frente, certo? Então, encarar esse problema que eles têm e não desistir dos planos, das ideias que eles tiveram. Ter metas e seguir estratégias faz parte de ser um empreendedor. Então, sonhar está relacionado também a ser um empreendedor, porque os meus sonhos, eu posso empreender eles, posso tornar eles ali uma ideia inovadora. E as metas, como nós vimos em aulas passadas, as metas, as estratégias, planejamentos, tudo isso faz parte também de ser empreendedor, gente. Pois o empreendedor tem todas as características. Ele não desiste, ele possui metas, possui estratégias, tem um ótimo planejamento. Bom, cinco estratégias para atingir suas metas. Faça um planejamento. O planejamento é muito importante, devemos sempre ter ali anotadinho tudo o que nós queremos fazer. Esse é um planejamento, gente. E tendo esse controle, você vai conseguir ir mais longe. Defina planos alternativos com antecedência. Não façam as coisas de última hora. Ah, eu decidi isso agora e já quero fazer. Tenho esse planejamento, tenho essa paciência e façam de acordo com o lugar e ser. Bom? Planeje com antecedência. Trabalhe com algo que você ama. Gente, olha só, o empreendedor, ele precisa trabalhar com alguma coisa que ele gosta, com alguma coisa que ele ama. Você já pensou eu estar aqui sem gostar de dar aula? Eu acho que não é legal, né, gente? Então, isso não é importante para o empreendedor. O empreendedor, ele tem que buscar alguma coisa que ele ame. Ir atrás de um trabalho, de ter alguma ideia relacionada a coisas que estão relacionadas ao gosto do empreendedor, ao que ele ama, ao que ele gosta de fazer. Celebre o seu progresso. O que é isso? Celebrar todas as conquistas, gente. Mesmo aquelas conquistas menores, você tem que celebrar, você tem que se animar. Aí, eu consegui fazer aquilo. Era pequeno? Era, mas eu consegui. E vou conseguir ainda fazer coisas maiores. Desenvolva as suas habilidades. Então, esteja sempre nesse processo de desenvolver as suas habilidades. Aí, eu tenho habilidade aqui nos sistemas de computação. Eu vou estar sempre fazendo cursos, procurando coisas que estejam relacionadas a isso, para que eu possa saber ainda mais. Para que eu possa ter ainda mais conhecimento sobre aquela área, sobre aquele assunto. Aqui, gente, é a pessoa que está celebrando, certo, o seu progresso. As pessoas que conquistaram aquele sonho que elas tinham e conseguiram tornar aquela ideia concreta, tornar aquela ideia possível no seu trabalho, na sua família, na sua vida pessoal, certo? Então, aí, é pessoas que estão celebrando, que estão animadas com o seu progresso. Cebrae, serviço brasileiro do apoio às micro e pequenas empresas, certo? Esse local, gente, esse símbolo aí da Cebrae, é muito importante, certo? E ele está relacionado muito aos empreendedores. Porque os empreendedores buscam ele, principalmente, esses que têm micro e pequenas empresas, certo, gente? É justamente para essas ocasiões, de pessoas que têm micro e pequenas empresas. Oito características empreendedoras. Visão. Nós devemos sempre observar tudo o que está ao nosso redor. Será que esse meu plano, essa minha ideia vai dar certo naquele local? Planejamento, como eu já falei para vocês. Organização. Devemos sempre organizar todos os nossos planos. Organização está relacionada ao planejamento, que deve estar sempre organizado para que você possa estar. Marcando as metas que você conseguiu alcançar. Iniciativa. Você tem que ter a iniciativa de ir em busca daquela sua ideia, de tentar transformar aquela ideia. Mas quem é que tem que ter? Você que tem que ter essa iniciativa. Autoconfiança. Você deve sempre confiar. Eu vou conseguir. Eu sou capaz. Liderança. Empreendedor tem sempre esse espírito de liderança. Persistência e resiliência. Empreendedor, como eu já falei para vocês, não desistem. Não desistem fácil, certo, gente? Não desistir é uma característica do empreendedor. Ele segue em frente e busca sempre alcançar as suas ideias, os seus planos. Em alguns lugares, as pessoas são empreendedoras desde crianças. Aqui eu coloquei dois exemplos para vocês, certo? Aqui o primeiro exemplo são crianças vendendo suco. Vendendo limonada, certo, gente? E essas crianças, elas conseguem arrecadar ali um dinheiro. E elas têm aquele dinheiro para quê? Para alguma meta delas. Alguns sonhos elas têm. Pode ser comprar alguma coisa. Pode ser para doar, certo? Então, essas crianças são empreendedoras. Elas tornaram ali a ideia delas possível e estão realizando. No outro desenho eu coloquei alguns brinquedos. Mas o que é que esses brinquedos significam? Significam algumas crianças que juntaram brinquedos que não usam mais, certo? Para um bazar. Elas vão vender esses brinquedos usados, certo? Para arrecadar dinheiro e comprar cestas básicas para pessoas de rua. Pessoas que necessitam. Então, empreender é isso, gente. Ter ideias inovadoras. Transformar essas ideias aí em realidade. E nunca desistir. E agora nós vamos para a história. Assembleia dos Ratos de Exopo, que está na página 25. Então, acompanhe a leitura para que nós possamos realizar as atividades que estão relacionadas a essa história. Quando o barco de igreja do grão desaparecia, os ratos da mansão não tinham paz. Eram tal de se esconder aqui e apoiar e fugir às pressas. Muitos deles nem saiam mais de esconderijo, com medo de topar com o bichão. Então, Ratos Tópolis, o rato mais sábio que tinha ali, teve uma ideia. Olha só, ele teve uma iniciativa, gente. Ele teve uma ideia. Faremos uma assembleia para estudar o caso Miao. O caso Miao era, obviamente, o do temido gato bigodes brancos. Todos os ratos da mansão, que era velha e abandonada, foram convidados para a reunião. No dia combinado, o buraco atrás da lareira ficou lotado. Todos os ratos da mansão estavam lá no buraco para decidir qual seria o final do gato bigodes brancos. Os ratos discutiam com o alvoroço qual seria a melhor solução para o problema. Quem era o problema? Gato. Nenhum deles tinha dúvida de que o melhor seria ver bigodes brancos a muitos quilômetros de distância. Mas, como isso era um sonho impossível, concluíram que a melhor solução seria saber quando eles se aproximavam. Olha só, eles tinham um sonho de afastar os ratos bigodes brancos, mas eles achavam esse sonho impossível. Então, desde aí, eles já começaram a desistir das ideias que eles tinham, desistir dos sonhos que eles tinham. Colocaremos um guiso bem barulhento no pescoço dele. Quando ele se aproximar, o guiso o denunciará e nós teremos tempo suficiente para fugir, sugeriu um dos ratos, se achando ali mais inteligente por ter tido essa ideia. Mas, como vocês já sabem, tem outro final aí a essa história. A ideia foi aprovada no mesmo instante. Todos os ratos presentes vibraram de emoção, menos o rato casmovo. Do alto de um velho caixote, ele cruzou as patas e perguntou, e quem vai amarrar o guiso no pescoço do gato? Foi um murmúrio geral. Eu não, nem eu. Esqueçam-me. Não estou a fim de virar petista de gato. E foi assim que terminou a assembleia de ratos. Moral da história, falar é fácil, fazer é outra conversa. Então, os ratos, gente, eles tinham ideias, eles tinham planos, mas eles não tinham esse espírito de empreendedor. Eles não conseguiam realizar, ir até o final dos sonhos deles. Eles desistiam, e desistir, como vocês sabem, não é uma característica de um empreendedor. Então, vamos agora, certo, para as nossas atividades. As nossas atividades estão nas páginas 30, 31 e 32, certo? Vou aumentar aqui a minha tela para que vocês possam acompanhar direitinho. Já pegaram o livro, né? Estão aí com ele em mãos. E vamos lá ver o que é que as nossas atividades nos trazem. Escrevam nos balões de fala o que se pede. Qual foi a ideia do rato, Rato Estóteles? Rato Estóteles era o rato mais inteligente que tinha naquela nação. Qual foi a ideia dele? Escrevam aí no balão. Lembrando que o texto está na páginas 25 e 26, certo? Para que vocês possam responder essas perguntas. Qual foi a pergunta do rato casimurro? O rato casimurro foi aquele que não aceitou a ideia do riso e que fez uma pergunta interessante que todos ficaram ali murmurando. Décimo. Os ratos podem ser considerados empreendedores? Olha só, nós conversamos sobre isso nesse instante no final dos nossos slides. Justifique sua resposta. Eles podem ser considerados empreendedores? Sim ou não? E por quê? Vocês têm que me dizer aí, tá bom? Onze. Desenhe e pinte a personagem que os ratos precisavam vencer. Quem era? Página 31. Os ratos fizeram uma reunião para resolver o problema e poder viver como sonhavam. Desenhe no espaço abaixo. Como você imagina ter sido a sembraia dos ratos. Tá certo? Desenhe aqui bem legal, bem bonito. Certo? A gente, pintem. Façam aí bem caprichado. E a página 32, a última página de hoje. Para serem empreendedores, os ratos precisavam de uma característica que faltou em todos. Ajude o ratinho a ter coragem. Coragem de enfrentar os desafios. Como eu falei lá no início para vocês, nos slides. O empreendedor, ele tem que ter coragem de enfrentar os desafios. Tornar aqueles desafios é possibilidades, ideias novas para que eles consigam chegar até o final dos seus planos. Ajude o ratinho a ter coragem de enfrentar o gato e colocar o riso nele. Então, vocês vão fazer o que quiser o ratinho chegar até o gato. Então, caprichem nas atividades, tá bom? Beijão, meus amores. E até amanhã. Tchau, tchau.